Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje pra finalizar nossa série de vídeos sobre alisamentos capilares, vamos falar então sobre as progressivas ácidas, né, os seus benefícios, os seus malefícios aí à nossa ácide capilar. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou te pedindo pra tu deixar aquele zonho maroto que isso ajuda demais a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Compartilha também, né gente, que isso ajuda mais ainda. E se tu é novo, né, chega aqui agora, seja muito bem-vindo. E inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui. Vamos lá conferir o vídeo de hoje. Então, né gente, já tem uma série de vídeos aqui no canal que eu falo com vocês a respeito de outros alisamentos capilares. Eu vou tentar agrupar todos esses vídeos em uma única playlist e vou deixar linkado aqui no box de informações pra vocês. Hoje, então, nós vamos falar a respeito das progressivas ácidas, né, que foi um tema bastante sugerido pelos inscritos aqui do canal. Vamos ver quais benefícios e prejuízos de utilizar esse tipo de alisamento aí nos nossos cabelos. Eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo pra vocês porque eu fui pesquisar bastante o assunto, né, pra poder embasar o que eu venho falar na sequência aqui com vocês. Tendo em vista que na internet muita gente fala muita coisa, né, tu entra em um blog e uma pessoa tá falando outra coisa, entra em outro blog e a pessoa tá falando outra coisa. Então, as pesquisas que eu venho trazer pra vocês vão estar linkadas aqui no box de informações. E são pesquisas feitas em artigos e teses acadêmicas, são somente trabalhos acadêmicos. Eu não gosto muito de me embasar porque é falado em blogs pra trazer os meus vídeos aqui pro canal. Então, assim, enquanto as progressivas convencionais atuam em meio alcalino, abrindo as cutículas dos nossos cabelos, penetrando nos rios e alterando internamente a estrutura dos nossos cabelos, progressivas ácidas, por sua vez, né, como o próprio nome já sugere, vão atuar em meios ácidos e vão atuar na parte mais externa dos nossos fios, né, que é nas cutículas dos nossos cabelos, promovendo esse realinhamento capilar. O fato de progressivas ácidas, né, não penetrarem em sua maioria no interior do nosso cabelo faz com que muitas pessoas acreditem que esse tipo de progressiva não agride os nossos fios. E é aí que muitas pessoas se enganam, né, a presença desse ácido, a adição desse ácido aí no nosso nosso ácido capilar, combinado com baixos pHs, sim, promovem, desgastam a nossa haste capilar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que qualquer tipo, né, de procedimento voltado pra alterar a estrutura, a estrutura original dos nossos fios, seja lisando, seja descolorindo, seja fazendo qualquer outra coisa, vai agredir os nossos cabelos. O que tu precisa fazer é decidir qual é melhor, né, tu vai analisar e decidir qual é melhor pro teu tipo de cabelo e qual vai te trazer os resultados que tu realmente está esperando daquele determinado produto, daquela determinada substância ser utilizada pra fazer essa alteração aí nos teus fios. E assim, existem vários tipos de progressivas ácidas disponíveis no mercado, né. Hoje eu vou focar basicamente em duas que são as mais conhecidas e mais utilizadas. Depois a gente vai falar das outras de modo geral. Primeiro, então, que eu quero falar com vocês é a progressiva base do ácido glioxílico, que é um ácido bastante, né, polêmico aí na internet. Cada lugar que tu entra, tu vê uma pessoa falando uma coisa diferente. O ácido glioxílico, né, até pouco tempo ele era proibido pela Anvisa, tendo em vista que possui um estudo bem antigo que comprova que esse ácido era um liberador de formol. E como nós sabemos, escovas progressivas à base de formol são proibidas aqui no Brasil, tendo em vista que libera formol deído, que é uma substância considerada altamente alergênica, cancerígena, que já trouxe vários prejuízos, né, à saúde de várias pessoas que já utilizaram esse tipo de alisamento. Tanto as pessoas que utilizavam, como as pessoas que aplicavam esses alisamentos. E principalmente as pessoas que aplicavam, tendo em vista que elas ficavam mais tempo em contato com o produto. Só que essa pesquisa, como eu disse pra vocês, foi feita há bastante tempo, e ela levou em consideração somente o ácido glioxílico, sem colocá-lo em um meio, né, que ele seria utilizado pra alisar o nosso cabelo, por exemplo, ou em um meio que seria utilizado em um salão. Existem outros estudos que comprovam que esse ácido utilizado em produtos voltados pra alisamento capilar libera a quantidade mínima do formol deído ou realmente nada. Tanto que fora do Brasil, ele já é utilizado há bastante tempo com o intuito de alisar os cabelos. E aqui em 2017 a Anvisa voltou atrás, né, ela lançou uma resolução no dia 21 de março de 2017, se não me engano, vou deixar aqui o link no box de informações pra vocês, regulamentando a utilização de escovas progressivas à base de ácido glioxílico. Mas, claro, tem que obedecer algumas coisas, alguns preceitos que ela estabelece nessa resolução. O qual é a utilização máxima, né, de até 15% desse ácido na formulação dos produtos, em um pH igual ou maior que 2. Qualquer tipo de progressiva que é feita e que é utilizada aqui no Brasil, tem que ter o pH mínimo de 2, não menos que isso. Progressivas que possuem um pH menor que 2 estão de forma irregular no mercado e sim podem trazer prejuízos à tua ácido capilar, tendo em vista que baixos pHs possuem, né, ação corrosiva e podem desgastar tanto teu cabelo como trazer, né, alguns prejuízos aí à saúde da pessoa que vai estar utilizando. Muitas empresas que utilizam esse ácido aí na formulação dos produtos defendem, né, que as escovas progressivas à base do ácido glioxílico vão estar atuando na parte externa do nosso cabelo, nas cutículas dos nossos cabelos. No entanto, há alguns estudos escassos, mas sim há estudos que comprovam que a alteração que o ácido glioxílico promove nos nossos fios é mais interna do que externa, né. Ele promove algumas quebras em ligações fracas nos nossos cabelos, como ligações de hidrogênio e as salinas. No entanto, nesses estudos não mostram nenhuma quebra das ligações disulfídicas, que são as ligações mais fortes aí da nossa ácido capilar, e também essa reestruturação na parte externa do nosso cabelo. Então, a presença desse ácido combinado com baixos pHs é que vai promover esse realinhamento aí da nossa ácido capilar, né, promovendo esse efeito mais liso. E progressiva base de ácidos glioxílicos, né, são consideradas semi-permanente, tendo em vista que depois de 5 a 10 lavagens, elas vão saindo do cabelo, que tu tem que reaplicar pra manter o teu cabelo mais liso. Outra progressiva que também é bastante utilizada aqui no Brasil é a progressiva base de carbocisteína, né, que nada mais é que um derivado da cisteína, que é um dos aminoácidos essenciais aí da nossa ácido capilar. E foi visto, então, que a utilização da carbocisteína nos cabelos promovia um alinhamento das cutículas e dos nossos fios, reduzindo o volume. E que a utilização constante poderia, né, inclusive, alisar os nossos fios. É sabido que essa substância sozinha, a carbocisteína sozinha, não tem o poder de alisar a nossa ácido capilar. Ela vai, no máximo, promover uma redução de volume e alinhar as cutículas dos nossos cabelos, usando realmente essa impressão de cabelo com o volume mais comportado e de cabelo mais alinhado. No entanto, pra que ela possua um efeito alisante nos nossos cabelos, é preciso que ela esteja em conjunto com outra substância que vai auxiliar, né, a promover esse alisamento dos nossos cabelos. Pelo que eu vi, ela é geralmente utilizada, né, com o ácido glioxílico, que é permitido pela Anvisa. No entanto, tu tem que ficar de olho se ela não vai ser misturada aí, como, por exemplo, com o Formol, ou com outros ativos aí pra promover esse alisamento dos nossos cabelos. E progressivas da base de carbocisteína, combinadas com baixos pHs, né, promovem uma oxidação aí da nossa ácido capilar, caindo até três tons do nosso cabelo. Por isso é comum tu tá com o teu cabelo natural, inclusive extremamente pretinho, fazer uma progressiva, né, e o teu cabelo ficar avermelhado. Inclusive, teve uma seguidora minha lá no Instagram que disse que fez uma progressiva, o cabelo ficar avermelhado, ela queria saber o que podia utilizar. E é normal também tu tá com o teu cabelo colorido, fazer a progressiva, e a progressiva vem desbotar o teu cabelo por causa dessa oxidação que ela promove aí nos nossos fios. Então, essas são as duas progressivas mais utilizadas aqui no Brasil. Claro que existem várias outras, né, porque, né, não tem o que fazer. Cada dia tem empresa inventando novos produtos, com novas bases pra promover esse efeito mais liso, que é uma coisa que muitas brasileiras procuram, né, cabelo mais liso, mais alinhado e com volume mais comportado. Então, como a gente pode ver, progressivas convencionais, elas atuam em meio alcalino, elevando a porosidade dos nossos fios. Enquanto isso, progressivas ácidas atuam em meios ácidos, né, diminuindo bastante a porosidade do nosso cabelo. Então, se alta porosidade não é uma coisa boa, baixa porosidade também não. O ideal é que nosso cabelo esteja sempre dentro da normalidade, pra se manter sempre forte, sempre saudável, sempre bonito. Nós sabemos que o pH natural do nosso cabelo varia, né, em torno de 4.5 a 5.5. Quando tu eleva bastante o pH do teu cabelo, né, aumentando a porosidade dos teus fios, as cutículas vão ficar abertas. Por isso é normal tu fazer uma descoloração, por exemplo, e tu sentir o teu cabelo mais grosso. Não é que teu cabelo encorpou, é que as cutículas estão bastante liçadas, por isso tu sente aquele toque mais áspero e mais grosso nos teus fios. No entanto, quando tu vem com a substância mais ácida, as cutículas elas vão ficar extremamente fechadas, né, por isso o cabelo vai ficar com aquela impressão de um cabelo mais fininho, porque é isso que ela promove no cabelo, é o alinhamento, o achatamento mais ainda das cutículas dos nossos fios, deixando o cabelo com esse aspecto mais fino, mais alinhado, mais lisinho, e também mais deslizante. No entanto, quanto mais fechadas as cutículas do teu cabelo tiver, né, quanto mais essa progressiva acidificar a tua haste capilar, mais danos ela vai trazer à saúde do teu cabelo. A probabilidade do teu cabelo quebrar à medida que tu vai reaplicando esses tratamentos nos teus fios com mais frequência, é bem maior, tendo em vista que ela vai diminuir a resistência da tua haste capilar. Por isso o ideal nesse tipo de cabelo é sempre investir em tratamentos hidratantes e nutritivos, tendo em vista que quanto mais fechado tiver a cutícula do teu cabelo, mais dificuldade também ele vai ter de receber os tratamentos que tu colocar sobre ele. Então esses tratamentos humectantes que facilitam a entrada, né, de ativos na haste capilar, são os mais indicados aí pra esse tipo de cabelo. Então sim, quem faz progressiva ácida não é que não consiga receber os tratamentos que são colocados sobre ele, mas vai conseguir receber esses tratamentos com mais dificuldade. Se consegue receber esses tratamentos com mais dificuldade, também vai ter mais dificuldade nos processos de descoloração. Porque como as cutículas vão estar bastante alinhadas, né, bastante trincadas umas sobre as outras, o descolorante vai ter mais dificuldade de abrir essa cutícula pra penetrar, né, e destruir a melanina presente aí na tua haste capilar. Por isso é bastante aceitável, é bastante normal tu ser adepto de uma progressiva ácida, utilizar um descolorante e ver que esse descolorante não vai agir tão bem no teu cabelo, e ver que esse descolorante não vai agir tão bem no teu cabelo, como agiria caso tu não tivesse, né, então não fizesse utilização desse tipo de alisamento aí nos teus fios. O que é uma coisa que eu, inclusive, nem recomendo, né, eu acho que se tu faz alisamento nos teus fios, tu deve ficar somente com alisamento, se tu quer colorir, tu deve largar de mão, deixar de lado esses alisamentos, porque tu vai botar o teu cabelo, nesse caso de progressivas ácidas, em dois extremos. Primeiro tu vem alinhando bastante as cutículas dos fios, depois tu vem, né, aumentando, dilatando bastante as cutículas do teu cabelo. Eu acho que isso é um estresse muito grande, muitos cabelos não aguentam, por isso é comum tu ver pessoas com o cabelo alisado e descolorido extremamente quebrado, porque tu estressa muito a tua fibra capilar. Mas é isso aí, né, gente, tentei resumir o máximo possível que eu tinha pra passar aqui pra vocês, lembrando que quem quiser se aprofundar mais a respeito do assunto, o link de todas as minhas pesquisas vão estar aqui no box de informações, tem material de qualidade pra vocês realmente se deleitarem aí, e entender tudo sobre progressivas ácidas, e como elas agem aí na nossa haste capilar. Esse então é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, se gostaram não esqueçam de sair sem ser avaliado, só que o Zonha é maroto, que isso ajuda demais a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal, e se tu ficou com alguma dúvida, com certeza, né, pode botar perguntas aqui nos comentários, que sempre que eu posto eu tô aqui respondendo a vocês. Um super beijo, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!